Música Música Não sei o que faciamos. Lhe pediu por primeiro. Lhe pediu por segundo. E agora? Não sei. O farmacista é lá em cima. Per a gola é piccata. E o boia é imprevia. O seu pai é evitado. O processo é terminado. É calado na noite. Julieta. Aspettando tanto. Ora é data via. Le barre entre os mundos. Sono de novo impiede. O sogno é finito. Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?